Olá fazendeiro, olá fazendeira, bom dia! Vamos para mais um vídeo, vamos aceitar aqui a fazenda, dois irmãos Nível 34, vamos lá nessa fazenda aqui Vamos deixar aquele joinha logo para fortalecer Nível 34 Olha ele aqui ó Seja muito bem-vindo ao canal Raidei Vários, vamos ganhar essa escritura Já chega deixando aquele joinha pessoal, bate aquele joinha ali para fortalecer, beleza? Não se esqueça, comenta no vídeo E aí, tudo bem com vocês? Gente, começou a corrida né pessoal? Começou a corrida, vamos ver como é que está aqui Eu acho que eu vou pescar hein Acho que eu vou pescar, vou pegar essa tarefa de pesca aqui Vamos fazer essa... Deixa eu excluir as outras ali logo Vamos excluir aqui logo Para ver coisa melhor para nós Essa de alimentar os animais é bom também, vou deixar ele aqui Sirva 10 instantes no mercado Cadê o mercado? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu acho que deve ter quase uns nove ali, será? É Vou deixar esse do mercado aqui também Pronto Ah, e vamos fazer tarefas Eita lasqueira, meu celeiro encheu Celeiro encheu, senhor E agora? Adeus Manela E o que nós vamos fazer aqui agora? Eita lasqueira hein gente Celeiro lotou O que eu vou fazer aqui para esvaziar? Eu vou usar e fazer isso aqui ó Isso aqui vai desocupar meu celeiro bastante Pronto Vamos lá Deu ruim de novo Acabou a cenoura Ah Lontou de novo Tá doido Eita lasqueira Bora lá Pronto Vamos lá de novo Deixa eu ver como é que está o celeiro aqui Sete de espaço E vamos E vamos lá Fazer a tarefa agora Agora vamos começar Vamos pescar Eu não gosto de pescar não né gente Mas É uma das melhores tarefas É essa Então fazer o que? Eu preciso pegar pelo menos 15 quilos agora Para adiantar bem Até amanhã de manhã eu termino essa tarefa Eu espero Eu espero Só Meu celeiro lotou O celeiro está Tá doido Eu nem sei como é que eu estou conseguindo pescar aqui gente Porque o celeiro lotou O celeiro está acima da quantidade Olha lá Olha o celeiro lá Olha o retório já está em 654 Na hora que pesca vai só acumulando Eu sei Será que eu plantei pimenta? Minha pimenta acabou Minha pimenta acabou Pimenta acabou Deixa eu botar esse tomate aqui também Pronto Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver como é que está aqui a situação Todo mundo aqui está atendido já Falta você E vamos lá Vamos lá Aqui está pronto A corrida está pronta A área de pesca está pronta Vamos aqui Ver o que a gente faz Pronto E vamos buscar mais Falta somente um Cara eu preciso de mais um animal para me entregar Caramba hein Faltou um animal Não está completo gente Estou viajando na maionese Eu pensei que estava faltando um ainda Mas está todos os três ali É só entregar agora e ser feliz Pronto Maravilha Então Eu já fui na área de pesca Já fui ali Já fui ali Deixa eu dar uma olhadinha aqui Como é que está Plante 50 unidades Qualquer plantação Está pronto Está pronto Mandar um caminhão Vamos escolher aqui Pronto Vamos ver o que eu tenho que fazer Girar a roleta Já girei Pronto 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 Deixa eu ver como é que está o meu caminho aqui Falta 15 dias Falta 269 É Está de bom tamanho Está degustável É Já passei ali Já passei aqui Já passei aqui Já fui ali Vamos coletar isso daqui também Pronto Agora vamos Colocar alguma coisa para fazer aqui Pronto 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 Vamos aqui Agora Preciso fazer pão de milho Acabou Acho que vou plantar um milho aqui Meu milho está pouco Pronto Aqui está ok Aqui está ok Três Pronto 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 E agora Agora é você Eu preciso de Ovos Meus ovos Acabaram Vamos buscar mais minério Vamos voltar aqui de novo Ver se consigo pegar O que é melhor Bora assistir um vídeo também Ver o que que E se ganhar algo que seja bom Deixa eu tomar uma água Aqui pessoal Para hidratar Cara aqui está calor Para caramba Está calor Está frio Está calor Está frio Eu não sei o que eu estou Não sei o que eu estou tintindo Se é calor Se é frio Não sei o que eu estou Eu vou ter que Eu vou ter que encerrar a live Vou ter que dar um jeitinho de terminar rapidinho aqui Eu vou ter que receber um negócio aqui Vamos ver aqui Zero Zero Vou plantar você Nem vai dar tempo Passar na sua cor O que que eu estava fazendo mesmo pessoal Até esqueci o que eu estava fazendo Perdi a concentração só Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Três Seis Nove Doze Quinze Seis Nove Doze Quinze Nem sei o que eu estava fazendo Calma aí Deixa eu pensar Eu estava enchendo as máquinas Eu estava enchendo as máquinas Vamos ver se dá para mim Fazer alguma coisa aqui Aqui está pronto Vou ser que eu tenho que fazer xarope Já coloquei para fazer Um desse Não tem pimenta É pessoal Acho que é isso Essa máquina aqui está parada Dois Três Quatro Cara Acabou tudo Celeiro lotado Se você não tiver Gingado E paciência Para mexer Você fica perdido Deixa eu colocar Alguma coisa Para vender Aqui Para esvaziar Esvaziar um pouquinho Pessoal Abraço para vocês Fique com Deus Depois eu volto com mais vídeos Tá bom E Daqui a pouquinho Eu dou uma passadinha No Odin Vou só pegar um negócio Que eu tenho que pegar aqui Abraço para vocês Quem não deixou Aquele joinha Para fortalecer Da tempo ainda E Não vai dar Para me passar Na socorro Mas aqui já está Ajeitadinho E Tenham todos Uma ótima Terça-feira E não esqueça Da corrida Viu gente Tá na hora Fui Tchau